3.7, como funciona o método 3.7? É um método bem interessante porque ele trabalha um volume de 25 repetições só porque com diferença no número de repetições aumentando, só que pra isso tem-se uma redução do intervalo. Ou seja, a Vanessa vai fazer 3 repetições, não agora, depois, tá? Eu quero ver como é que vai ficar esse peso pra ti. 3 repetições, para, descansa 10 a 15 segundos, certo? Tem que ser 10 a 15 segundos, religiosamente 10 a 15. Terminou 10 a 15 segundos, ela vai voltar com o mesmo peso, não mexe no peso, vai fazer 4 repetições, tudo bem? 4 repetições. Descansa 10 a 15, eu vou dar pra ela 15 segundos de intervalo, vou padronizar depois. Fechou 4 repetições, ela volta faz 5. Intervalo 15 segundos, 10 a 15. Fechou? Vai pra 6. Intervalo 10 a 15. Fechou? 7. Terminou? Aí sim, dá um intervalo maior, prescrito por você, 1 minuto, 2 minutos, e você pode fazer mais uma quantidade de séries que você prescreveu, mais 2, 3 séries, enfim, quantas séries você achar interessante pra esse exercício ou pra outros exercícios. Beleza? Outra coisa importante só pra competição... Já fez a série? Não, não fiz. Então manda a bala. Enquanto tu faz, eu falo. Pode fazer. Vamos ver o peso agora. Na tua mecânica eu já vou ver, vai lá. Faz umas 15, por favor. 12 a 15. O Alexandre fez o pico de contração, eu fiz 4 séries com ele de pico de contração, mas por exemplo, na mesma coisa do drop 7, você pode, no caso ali, Alexandre, você pode fazer 3 séries, exemplo, tá? 3 séries, você pode fazer até uma pirâmide, uma série de 12, descansa convencional, aumenta o peso, descansa convencional, ali faz 10, descansa, aumenta convencional, faz 8. Aí na quarta série você faz um pico de contração. A última, a derradeira, se você quiser fazer dessa forma. Então, isso eu abordo no livro, tem no meu canal no YouTube também lá, se vocês quiserem, youtube.com, lá tem lá, eu explico o pico de contração também. Você pode colocar como última série de cada exercício. Você pode fazer a última série de cada exercício, teu treino de bíceps. Você pega os exercícios e estipula a última série de cada exercício num padrão de pico de contração. Vou fazer 4, 4, 4, 4, 4. Pronto, fechou? A última série, por exemplo. É uma forma de prescrição, caso vocês queiram. Você pode adaptar isso de acordo com o objetivo do aluno. E aí, Vanessa? Vai aumentar? Caraca, hein? Ô, Alexandre, aí... Agora complicou, hein, filho? Agora complicou, hein? Vai aumentar muito ou vai... 0 a 10, percepção? De cansaço? De difícil, de dificuldade. 6, 7, 6. Então, dá pra gente botar mais um pouquinho, então? Acho que dá. Porque o método, ele é tranquilo, tá? Ele não tem falha. Cadê a dita lá? Ó, vamos botar esse 3zinho aqui, ó. Vamos começar, então, o método 3, 7. Bora, então? Vai lá. Três repetições só, tá? Três? Três repetições. Como as primeiras repetições, elas são mais tranquilas, eu posso, por exemplo, fazer uma fase excêntrica, se eu desejo assim, um pouco mais lenta. Vem devagarinho. Tá vendo? Porque é só 3 no começo. Duas. Vamos ficar até chateadinho. Pô, só 3? Mas é um método. Respeita o método. Três. Soltou. Agora ela vai descansar. 10 a 15. Eu vou dar 15 segundos pra ela. A 3 e 4 é de buenas. Vai começar a pesar 5 pra frente. Voltou. Voltou. O que eu percebi é que tu faz uma parada aqui embaixo. Vai lá, de novo. Vai lá. Ou foi a impressão minha? Ou é a polia que trava um pouco? É aqui que eu tô. Ah! Agora que eu percebi. Pra não levantar. Ah, tá. Tá certo. Aí tu tá segurando ali. Dois. Três. Agora ficou legal. Vem. Vem. Quatro. Subiu. Não solta. Descansou. Parou. Pode parar lá em cima. Tem que parar. Tem que soltar. Descansa. Relaxa. Conto 15 segundos. Mas consegue completar? Consigo. Pegou a ideia? Três. Quatro. Intervalo de 15 segundos. Bora. Quantas agora? Five repetitions. Ah, falar inglês que é bonito, né? Falar inglês é... Isso. Como não tem o apoio, né, pessoal? Tem que fazer muita força com o quadril. Aí é onde a gente vê realmente se a força tá no dorsal. Quatro, né? Quatro. Beleza. Não tô ajudando nada. Descansou? Tô intensificando o método. Quinze segundos. Técnica de intensificação. Qual que é a intensificação aqui? A intensificação é o aumento das repetições. Qual é a segunda intensificação? Redução do intervalo entre as pequenas repetições. Bora. Quantos agora? Seis. Seis. Agora ela vai tender a cansar um pouquinho mais. É normal. Seis, sete é normal. Bora. Aí, ó. Reperventilação. Bora. O método não pede pra que você faça ajuste no peso. Não pede o método isso, tá? Completou. Eu vou deixar o peso. É. Com licença. É, falta o apoiozinho. Quinze segundos. Agora vai pra sete repetições. Esse tipo de exercício, esse tipo de método é bem legal pra gente fazer em polias. Ou exercícios que sejam fáceis de soltar e pegar. Por exemplo. Porque exercícios que não são tão, assim, logísticos pra isso. Bora. Ela não é tão interessante, assim, do ponto de vista de execução, né? Agora ela vai dar uma pegadinha legal, ó. Ó. Tenta afirmar mais essa tua coluna aqui, ó. Esse dorsal aqui, ó. Vem. Isso, ó. Tá vendo como já ficou diferente? Tá aqui, ó. Eu sei que é por causa do apoio. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso. O Alexandre passou pela mesma coisa. Tá ótimo. Ótimo. Ó, bíceps no pump. Ó. Sempre tensionado. Isso é bom. Significa que ela tá realmente trabalhando bem os músculos. Fechou. Fechou sete. Quando ela completar, ó. Acabou. Três, quatro, cinco, seis, sete. Método três, sete. Agora ela descansa o tempo que você prescreveu. Por exemplo, dois minutos. Por exemplo, um minuto. Por exemplo, um minuto e meio. Por exemplo, três minutos. Vanessa, tudo de boa aí? Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse de três. Vou tirar esse de dez. E vou colocar o de cinco. Pra tu fazer o sete e dez. Como segunda série. Agora, uma escala de zero a dez. Como é que foi essa série? Sete e meio, oito. Então, tá dentro certinho do... Porque é o seguinte. Três, sete, tá, pessoal? Ele não é um método de falha. O três, sete não é um método de falha. Se o aluno falhar, ajusta o peso. O método não é com falha. Ele é intensificador? Ele é intensificador. Mas ele não é falha. Deu pra entender bem a diferença desse aqui pro rest-pause, educador? Do drop set do Rafael pro drop set da Gerlândia? Ficou bem evidente isso. Que o mesmo método pode ter ramificações nas suas execuções. E que os métodos intensificadores, eles têm diferentes formas de intensificá-los. Seja, por exemplo, pela ação isométrica. Seja, por exemplo, pela velocidade da ação muscular. Seja, por exemplo, com aumento gradual de repetições ao longo da execução. Esse círculo de variáveis, inclusive tem um slide clássico nas minhas aulas, que é um círculo de variáveis de manipulação. Onde eu giro sobre elas pra explicar que você pode manipular todas elas como se fosse, por exemplo, um quebra-cabeça. Isso é muito importante. Então a ideia é quando vocês saírem daqui, do curso, não é vocês só pegarem esse conhecimento daqui. É pegar, tá, beleza, e aquele pico de contração. Tá, eu drop set, eu vou fazer ali com o número fechado, ou vou fazer com falha se eu quero fazer na finaleira do treino. Essa é a ideia. A discussão não termina aqui. A discussão não começa aqui. Entendeu isso? Entendeu? A ideia é começar aqui. Se eu respondi todas as perguntas de vocês, eu vou ficar muito triste. Eu não quero responder. Eu quero é que, pô, lá segunda-feira vem alguém perguntar. Sempre vem alguém perguntar segunda-feira. É, cara, eu fiz isso. Ou manda um vídeo. Cara, sempre tem. Sempre tem. Aí eu tô feliz. Porque, realmente, eu despertei o interesse em vocês, né?